Cabeça, 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 o Kibon por fora vai dominar, dominou o livro, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Lambrusco em segundo, cruza o afasta final, primeiro para Kibon, segundo para Lambrusco, depois Festino, Fordamu, Valmaior, Senteleu e por último Thunderboss, o resultado do primeiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabi, anunciamos a vitória para o 7, Kibon.